Eu sou, baseado em 7 discursos de Jesus no livro de João, onde ele sempre usa uma terminologia, eu sou. Então nós vamos mergulhar na identidade de Cristo, com o objetivo de conhecer mais a Cristo, e conhecendo mais a Cristo, nos conhecer também. Então venha conosco nessa caminhada, serão 7 sábados mergulhando na identidade de Cristo, você não pode perder, eu sou.